A história de Frei Galvão A casa é inédita porque é o lugar onde nasceu o primeiro santo brasileiro A casa foi erguida bem antes de 1739 Ela é toda de taipa e pau a pique O piso de pedra é o mesmo daquela época Frei Galvão viveu aqui até os 21 anos de idade Hoje é um grande museu que guarda verdadeiras relíquias Essa mesa, por exemplo, foi usada por ele durante uma pregação no município de São Luís do Paraitinga Em 1811 Esse oratório do século XVIII é da família dele E foi a inspiração para a criação das famosas pílulas Na época de Frei Galvão, os frades só podiam andar a pé E ele já estava ficando idoso e precisava atender casos urgentes de saúde Ele então teve essa inspiração santa de fazer uma ejaculatória sobre Nossa Senhora Sobre a Imaculada Conceição Escrever num papelzinho, enrolar em forma de pílula para que o doente comesse Frei Galvão foi beatificado em 1998 Em 2007 foi canonizado pelo Papa Bento XVI durante a passagem dele por aqui E se tornou o primeiro santo brasileiro Santo Antônio de Santana Galvão Um santo poderoso e cheio de histórias Como protetor e patrono da construção civil no Brasil E o título foi dado pelo Papa João Paulo II E logo que ele foi beatificado A história conta que no século XVIII Ele ajudou na construção do mosteiro Nossa Senhora da Luz que fica em São Paulo Ele ajudou na arquitetura, foi mestre de obras e até operário Diz a tradição que ele trabalhava junto com os escravos E terminando a taipa na tarde, no dia seguinte ela tinha aumentado, crescido Então ficou essa tradição de que ele tinha esse dom também de ajudar pessoalmente e espiritualmente na construção Como você viu aí, o Museu de Frei Galvão fica no centro de Guaratinguetá E funciona todos os dias, exceto às terças-feiras, das 8 da manhã às 6 da tarde E você não paga nada para entrar E logo mais, às 9h30 da manhã, será celebrada a Missa Solene Em Ação de Graças a Frei Galvão, no Santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá Música Música Música